Olha essa história absurda. Caramba! Ó, a mulher foi ameaçada pelo próprio irmão. E ele é suspeito de ter estuprado a sobrinha, ou seja, a filha da irmã dele. Olha que história absurda! Jean! Olha, Rudi, compareceu à delegacia a vítima, a mulher de 34 anos, informando que vem sendo constantemente ameaçada pelo seu irmão de 19 anos, sendo a última ameaça proferida no sábado, por volta das 9 horas, onde o suspeito ameaçou na frente da casa da vítima, dizendo que iria quebrar toda a residência e furtar os objetos que fossem bons. De acordo com a mulher de 34 anos, as razões das ameaças são por conta do registro de uma ocorrência na DAM, Delegacia de Atendimento à Mulher, contra o suspeito, onde o seu irmão é acusado de estuprar a filha da comunicante. Agora vai ter que se explicar com mais essa na justiça.